Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tayhara Santos de Ciências, sou uma mulher de pele clara, tenho cabelo castanho escuro, um pouco abaixo do ombro, estou vestindo um jaleco branco e aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E hoje a gente tem a participação na nossa aula do nosso intérprete, o Jonas. Vou colocar minha apresentação aqui na tela para vocês e vamos lá iniciar agora a nossa aula de ciências do sétimo ano. Vamos lá! Antes de tudo, sejam todos vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos de novo. Para a gente é uma alegria enorme ter vocês aqui com a gente, porque a gente está fazendo tudo com muito carinho para vocês, então tê-los aqui é muito gratificante para a gente. E na aula de hoje a gente vai estudar sobre o que, tenho certeza que muita gente já sabe, porque veio no primeiro slide. E na aula de hoje, como vocês já devem ter visto lá no primeiro slide, a gente vai falar sobre os equinodermos e os artrópodes. Agora vocês sabem quem são esses animais que eu estou falando? Quem é que está lá no grupo dos equinodermos e quem está lá no grupo dos artrópodes? Quem sabe pode colocar aqui no chat, que eu quero ver vocês interagindo nessa nossa aula. Então, tanto equinodermos quanto artrópodes são dois grupos de invertebrados. Os equinodermos aí eu coloquei representados pela estrela do mar e os artrópodes eu coloquei uma abelha aí para representar, mas não só tem esses dois animais. A gente vai ver na aula de hoje que tem muitos outros animais que estão inseridos nesses dois grupos aí. Mas antes da gente falar sobre esses animais especificamente, vamos relembrar as características dos animais de uma forma geral. A gente sabe que os animais eles são eucariontes, isso quer dizer que eles apresentam células com núcleo. Além disso, eles são pluricelulares, apresentam várias células ali formando o corpo deles. E por fim, todos os animais são heterótropos, isso quer dizer que eles não fazem fotossíntese ou quimiosíntese, eles precisam se alimentar de outros organismos, outros animais, outras plantas. E a gente sabe que os animais eles estão divididos em dois grandes grupos, os animais vertebrados e os animais invertebrados, sendo que os vertebrados são aqueles que apresentam coluna vertebral e os invertebrados são aqueles que não apresentam essa coluna vertebral. Até aqui a gente só tem estudado nas nossas aulas os animais que não têm coluna vertebral, que são os animais invertebrados. Vamos começar agora a falar especificamente sobre os equinodermos. Os equinodermos eles apresentam esse nome, esse grupo tem esse nome porque ele apresenta espinhos ali na pele. A gente está vendo aqui no caso da estrela do mar, ela tem esses espinhozinhos aqui, essas bolinhas pontiagudas que a gente está vendo. Então equino vem de espinho, dermos vem de pele. Então os equinodermos eles apresentam esses espinhos ao longo do corpo. Esses animais eles são exclusivamente marinhos, a gente não encontra equinodermos na água doce ou então no ambiente terrestre. E eles podem ser césseis, isso quer dizer que eles podem ficar fixos ali no substrato, pode ser uma rocha ou pode ser a própria areia do mar, ou eles podem ser de vida livre, isso quer dizer que eles podem sair livremente para onde eles quiserem. E esses animais eles apresentam uma grande variedade de cores, de formas e de tamanho, mas eles têm algumas características que são básicas. Eles apresentam a fase larval, na fase larval eles têm simetria que a gente chama de bilaterais, quer dizer que se a gente cortar no meio a gente encontra os dois lados iguais. E na fase adulta eles apresentam simetria radial, isso quer dizer que a gente pode cortar em qualquer plano que a gente sempre vai ter lados iguais. Além disso, os equinodermos eles apresentam sistema digestório completo como alguns dos outros animais que a gente já viu, isso quer dizer que eles têm um tubo digestório com boca, estômago, intestino, até chegar no ânus, que é por onde as excretas são eliminadas. Eles têm respiração branquial, isso quer dizer que ali perto da da boca deles, eles têm uma estrutura que são as brancas e são responsáveis por captar o oxigênio presente ali na água, para que eles realizem essas trocas gasosas. A circulação e a excreção desses animais acontece por um sistema que a gente chama de sistema ambulacrário ou ambulacral. E esse sistema ambulacral também serve para ajudar eles na locomoção. A gente vai ver daqui a pouquinho como é essa estrutura direita. E outra característica muito marcante dos equinodermos é que eles apresentam um esqueleto interno, por isso que a gente chama de endoesqueleto calcário, ele é rígido, esse esqueleto é bem duro, bem rígido e fica internamente nesses animais. Aqui está a estrutura interna deles e eu estou querendo mostrar para vocês aqui a estrutura do sistema ambulacral ou ambulacrário. O que é isso? A água vai entrar por essa placa aqui que a gente chama de placa madripórica, a água entra aqui por essa placa madripórica e ela vai se espalhar pelo restante do corpo do animal. Ao longo do corpo dele, ele tem algumas ampolas, que são essas estruturas aqui que parecem bexigas de aniversário. Quando essa água entra, essas ampolas elas se enchem, né? Então elas ficam rígidas ali, ficam túrgidas, grandes. E isso faz com que o animal ele levante. E ele consegue se locomover justamente quando essas ampolas elas estão cheias de água. Essas ampolas ficam cheias de água e o animal ele começa a mexer ali o corpo e se locomove. Só que, como a gente já falou antes, o sistema ambulacrário ele não é só para locomoção, ele é principalmente para realizar a excreção e a circulação nesse animal. Então a água vai entrar cheia de nutrientes, pode entrar com micro-organismos, eles se alimentam desses micro-organismos e circula pelo restante do corpo. Então tem esse anel aqui que passa de um braço para o outro, porque a estrutura desses animais, gente, está bem assim ó, tem essa placa central e a partir dessa placa central saem cinco raios que são os cinco braços que a gente está vendo nessa estrela. Então a água entra por essa placa madripórica, ela circula aqui entre esses braços e vai ó por meio desse anel. Aqui a gente está vendo também o estômago desses animais e embaixo, na parte de baixo deles, vai ter o, desculpa, na parte de cima vai ter o ânus aqui. Então o ânus ele fica voltado para a parte de cima e a boca ela fica na parte de baixo desse animal. No mesmo sentido, aqui em cima está o ânus, aqui embaixo vai estar a boca. E como é que ocorre a reprodução dos equinodermos? Eles podem se reproduzir assexuadamente por regeneração ou podem se reproduzir sexuadamente quando envolve a participação do gameta masculino e do gameta feminino. Além disso, a fecundação, ela pode ser externa, né? Quer dizer que o macho libera o espermatozoide na água que vai chegar até a estrutura reprodutiva da fêmea e o desenvolvimento nesses animais é indireto. Isso quer dizer que eles sempre passam por uma fase larval antes de ter a forma adulta. Agora, nesse desenho que eu coloquei para vocês, nesse esquema, eu estou mostrando como é que ocorre a reprodução assexuada por regeneração. Isso quer dizer que se a esponja, lembrei do outro animal que a gente viu que tem regeneração também, mas se a estrela do mar, ela quebrar ali um braço dela, se partir um braço acidentalmente, aquele braço vai originar um novo animal e aquele braço perdido vai ser regenerado naquela estrela. Então, se eu quebrar ali em dois pedaços, eu vou originar duas estrelas diferentes. Se a gente quebrar em cinco pedaços, vamos originar cinco estrelas diferentes. Isso quer dizer que a gente tem que sair por aí quebrando as estrelas para que elas se multipliquem nos oceanos? Não, porque também tem que ser uma população controlada. Se tiver uma superpopulação de estrelas, vai gerar um desequilíbrio. A gente não pode fazer isso, né gente? Então, esse daí é uma forma muito interessante com a qual esses animais se reproduzem, pela regeneração. E esses equinodermos, eles estão divididos em cinco grupos. A gente está vendo aí nesse slide três, no próximo a gente vai ver mais dois. O primeiro grupo dos equinodermos são os asteroides. Essa palavra já faz a gente lembrar de estrela. E o principal representante desse grupo são as estrelas do mar mesmo. O segundo grupo de equinodermos são os ofuroides. E o principal representante é a serpente do mar, que é essa daqui. O terceiro grupo de equinodermos são os lírios do mar, que estão lá no grupo dos crinoides. São esses bonitos, é que eles têm essa estrutura bem colorida, bem bonita mesmo. Tem várias cores diferentes também. E a gente tem os holoturoides, que é representado pelo pepino do mar, que é esse animalzinho aqui. E por último, os equinóides, que são as bolachas do mar e os ouriços do mar. Então, todos esses animais estão aí dentro do grupo dos equinodermos. E tem uma curiosidade aí pra vocês. Os pepintos do mar, que estão lá no grupo dos holoturoides, quando eles se sentem ameaçados, quando eles percebem que tem um predador ali que está perseguindo eles, eles liberam parte do intestino deles. Eles conseguem tirar parte do intestino, pra quê? Com a finalidade de distrair o predador. Porque quando ele liberar esse intestino, o predador vai lá e vai se alimentar daquele intestino que ele liberou. Isso dá tempo dele sair correndo. E essa parte que foi perdida, esse intestino, essas vísceras que foram perdidas, depois elas se regeneram dentro dele. Então, isso aí é um mecanismo de defesa pra ele poder dar tempo dele sair correndo, se proteger, buscar abrigo. Agora a gente vai falar sobre os artrópodes. Os artrópodes, que também são invertebrados, recebem esse nome de artrópodes, justamente porque eles apresentam apêndices ou patas articuladas. Quer dizer que ao longo dessas pernas, dessas patas, desses animais, eles têm articulações parecidas com essas nossas. A gente tem uma articulação aqui, ó, no punho, a gente tem outra articulação aqui no cotovelo, e esses animais também têm articulações ao longo dos apêndices deles. E além disso, eles apresentam um exoesqueleto quitinoso. Lembra que lá nos equinodermos a gente tinha um endoesqueleto calcário, quer dizer que era um esqueleto interno formado por calcário. Aqui nos artrópodes a gente tem um exoesqueleto, é um esqueleto que fica do lado de fora, ele funciona como se fosse uma armadura pra esse animal. E ele não é formado por calcário, nesse caso ele é formado por quitina, por isso que a gente diz que é um exoesqueleto quitinoso. E esses animais, eles têm uma outra característica que é bem interessante, é que eles realizam o que a gente chama de muda, ou é que dizem. O que é isso? Quer dizer que de tempos em tempos eles mudam esse exoesqueleto dele. Por isso que é comum a gente passar e ver ali um esqueletozinho, um esqueletozinho mesmo de abelha, de barata, de aranha. A gente consegue ver por quê? Quando o animal vai crescendo, aquele exoesqueleto que está do lado de fora, já não cabe mais ele. Então ele já vai produzindo um outro exoesqueleto ali por baixo, para quando chegar a hora certa, ele consegue abrir aquele exoesqueleto antigo, ele sai dele e ele já vai ter um exoesqueleto novo ali. Então quando o animal cresce, ele precisa trocar de pele, trocar esse exoesqueleto que é duro, que é rígido. E esses animais, eles tanto podem estar no ambiente aquático, quanto no ambiente terrestre. A gente vai ver mais adiante. E eles também apresentam o sistema digestório completo, como os outros animais que a gente viu nas aulas anteriores. Eles têm um sistema nervoso que a gente chama de ganglionar e é ventral, porque eles estão nessa região aqui de baixo do ventre desses animais. São gânglios nervosos que estão espalhados ali pelo ventre do animal. Ele tem sistema circulatório aberto. Isso quer dizer que o fluido que circula ali dentro dele, ele vai e não retorna, ele pode ser perdido ao longo desse caminho. E eles têm uma simetria bilateral, quer dizer que eles só têm um plano de corte. Se eu cortar aqui no meio esses animais, eu vou ter dois lados iguais. Tudo que tem de um lado vai ter no outro também. E como é que esses animais respiram? Eles podem respirar através de traqueias, que são pequenas aberturas que ele vai ter nesse exoesqueleto, são canaizinhos por onde eles realizam essas trocas gasosas. Eles podem respirar através de brânquias, que podem ter no corpo, no caso dos animais que vivem no ambiente aquático. Ou eles podem apresentar o que a gente chama de pulmões foliáceos. São pulmões parecidos com os nossos, que eles conseguem realizar essas trocas gasosas. E como é que estão divididos esses animais? Eles estão dentro de alguns grupos. Aqui a gente está vendo três deles, mas tem mais também que a gente vai ver daqui a pouco. Então, a gente tem um grupo dos aracnídeos, que é onde estão as aranhas, os ácaros, os carrapatos e os escorpiões. Qual é a característica desse animal? Esses animais artrópodes que estão no grupo dos aracnídeos, eles apresentam o cefalotórax, quer dizer que a cabeça está fundida com o tórax, e o abdômen. E eles não têm antenas, mas eles têm também um par de quelíceras. São essas duas estruturazinhas que a gente vê aqui, no caso dessa aranha, que são as quelíceras, e a gente também tem nos escorpiões. Então, essa é a característica marcante do grupo dos aracnídeos. A gente tem os insetos, que eles apresentam três pares de pernas aí, tem essa característica, eles têm seis pernas, seis patas. E o corpo deles, ele está dividido em cabeça, separada do tórax e abdômen. E, além disso, eles apresentam asas e antenas. Então, eles têm as asas e as antenas aí também. A gente tem os crustáceos, que estão geralmente no ambiente aquático, e eles apresentam o corpo dividido em cefalotórax, que é o tórax fundido com a cabeça, mais o abdômen. E uma característica marcante desse grupo, ele tem dois pares de antenas. Então, essa é uma característica marcante dos crustáceos. Aqui, a gente tem outros dois grupos de artrópodes, que são os quilópodes e os diplópodes. Os quilópodes, o principal representante deles, é esse animalzinho aqui, que é a lacraia. Ela tem um corpo dividido em cabeça e tronco, e apresenta um par de antenas e também um par de quelíceras. E, ao longo do corpo, a gente tem esses vários apêndices aqui, que são as perninhas desse animal. E a gente tem também os diplópodes. Os diplópodes, eles apresentam um corpo alongado, eles têm um par de antenas, e têm dois pares de patas por segmento. O que é isso, esse segmento? Vocês estão vendo que os diplópodes, tanto os diplópodes quanto os quilópodes, eles têm um corpo dividido, e tem essas linhas aqui separando, que a gente chama de segmento. Então, em cada linha dessa, que parece os anezinhos dos anéis índios, em cada linha dessa, em cada pedacinho dessa, a gente tem dois pares de patas aí, no caso dos diplópodes. Justamente por isso ele tem esse nome, diplo. Diplo vem de dois. Podes vem de pernas ou patas. Então, eles têm duas patas por segmento, dois pares de patas por segmento. E como é que esses artrópodes se reproduzem? A reprodução deles pode ser tanto sexuada quanto assexuada. Os organismos, eles podem ter sexos separados, ou eles podem ser hemafroditas. A fecundação desses animais geralmente é interna, mas ela também pode ser externa, né? Pode tanto o animal ir lá colocar os espermatozoides, introduzir os espermatozoides dentro da fêmea, ou ele pode deixar uma estruturazinha ali, uma espermateca para que a fêmea venha e pegue esses espermatozoides. E uma coisa interessante do desenvolvimento desses animais. Esses animais, eles podem ter o que a gente chama de metamorfose completa, passa pela fase de larva, primeiro vem o ovo, depois a larva, a pulpa, e depois se tornar um animal adulto. Eles podem ter um desenvolvimento que a gente chama de metamorfose incompleta, que é quando ele não passa por todas essas fases, só passa por algumas delas. Ou eles podem ser animais que não têm metamorfose. E de acordo com esse tipo de desenvolvimento, eles recebem um nome diferente. Por exemplo, os animais que não apresentam metamorfose, que não têm essa fase de ovo, larva, pulpa, até chegar no organismo adulto, eles são chamados de ametábolos, porque eles não têm metamorfose. A sempre quer dizer não. Os animais que eles têm uma metamorfose incompleta, que tem só a fase de larva, não tem a pulpa, tem só a fase de pulpa e não tem a fase de larva, a gente chama de M-metábolos. E os animais que têm o desenvolvimento com a metamorfose completa, que passa pela fase de ovo, larva, pulpa, até chegar no adulto, esses são chamados de holometábolos. E qual é a importância desses animais? Então, eles têm uma importância econômica e também ecológica. Primeiro, eles podem ser agentes polinizadores, como é o caso mais conhecido aí das abelhas. As abelhas são atraídas pelo néctar da flor. Enquanto elas vão lá pegar o néctar, elas se sujam com esse grão de pólen. Quando elas vão lá e pousam numa outra flor, elas levam esse grão de pólen, que está cheio da estrutura do gameta masculino daquela flor, e vai fecundar a flor seguinte. Então, isso é bom. E é bom pra gente, é ótimo pra gente. Porque os frutos só nascem através desse processo de fecundação das flores. Os frutos que a gente consome hoje, eles vieram desse processo de fecundação. Então, quando a flor é fecundada, ela forma o fruto. E o fruto é nosso alimento. Então, por isso que esse processo de polinização que os artrópodes fazem é tão importante. Mas não é só isso. Esses artrópodes também podem servir de alimento pra outros animais. Eu coloquei aí essa imagem de um ser humano comendo. Em algumas culturas é comum comer esses animais, mas eles servem de alimento pra outros animais na cadeia alimentar, não só os seres humanos. Agora, vamos lá pra uma coisa que a gente tem que ficar atento. Esses animais, eles também podem ser vetores de doença. Ou seja, eles podem transportar ali dentro deles protozoários, vírus, que podem causar doenças principalmente nos seres humanos. Como é o caso mais clássico aí, esse que eu coloquei pra vocês, que é o caso do Aedes aegypti, que é o vetor da dengue, né? Ele carrega dentro dele o vírus da dengue e pode ficar a gente transmitir esse vírus pra nós. E também, eles podem ser pragas nas plantações. Vocês devem ter visto, né? Teve na América do Sul. Não lembro se foi no final do ano passado ou se foi no início desse ano. A gente tava tendo aí nuvem de garfanhoto e eles causaram um estrago muito grande nas plantações. Então, isso daí causa muitos prejuízos. E agora, a gente vai ver esse videozinho que eu trouxe pra vocês pra fazer um resumo dessas características dos artrópolis de forma bem divertida. Prestem atenção aí do outro lado. Uau! Quantas formigas! Você viu como elas trabalham em equipe? Mas... Ah! O que é isso? Ufa! Espero que estas não sejam carnívoras. Bom, hoje eu vim falar sobre um grupo de invertebrados. Os artrópodes. Vocês conhecem este tipo de animais? Não? Não tem problema! Eu vou explicar pra vocês. Os artrópodes são muito diferentes entre si, mas têm algumas características em comum. Eles têm um esqueleto externo, também chamado de exoesqueleto, que serve pra proteger as partes moles. Alguns deles mudam de exoesqueleto várias vezes ao longo da vida para poder crescer. Este processo se chama muda. Todos os artrópodes têm as patas articuladas, que servem para eles se moverem. Dependendo do número de patas que eles tiverem, os artrópodes se dividem em grupos diferentes. Os insetos, que têm seis patas, como esta formiga. Os aracnídeos, que têm oito patas, como esta aranha. Os crustáceos, que têm dez patas, como este caranguejo. E os miriápodes, que têm mais de dez patas, como esta centopeia. Os artrópodes podem viver na terra, na água e podem até voar. E agora, algumas curiosidades sobre os artrópodes. Os artrópodes são o grupo de animais mais numeroso. São aproximadamente dez milhões de tipos diferentes no mundo todo. Impressionante! Vocês sabiam que tem uma espécie de formiga que pode levantar até cem vezes o próprio peso? Isto seria como um ser humano levantando quatro carros. Incrível! Por hoje, ficamos por aqui. Até mais, amigos! Então, gente, aí nesse vídeo a gente conseguiu ver algumas curiosidades e também as principais características desse grupo que a gente já estudou de forma bem resumida. Então, agora chegou a hora que eu sei que vocês mais gostam ainda do outro lado, que é a hora da nossa atividade. E para acessar essa atividade, vocês podem apontar a câmera para esse QR Code que está aparecendo aí, que vocês vão ter acesso, ou então clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo. Eu vou abrir aqui só para vocês verem como é que ela vai funcionar. Quando vocês clicarem, vocês vão ser encaminhados para essa tela daqui. Coloca o nome, que eu quero saber quem é que vai estar lá no ranking. Clique em começar. Depois vai em começar de novo. E é um quiz aqui. Aquele jogo de perguntas e respostas que vocês têm 30 segundos para responder. Então, vamos lá esperar a primeira pergunta aqui que vai aparecer. Os eclinodermos apresentam um exoesqueleto calcário. Essa afirmação é... Vou clicar aqui em verdadeiro. Apareceu errado, mas eu tenho certeza aí que vocês sabem o que é que tem de errado nessa questão, né? Então, é isso. Só para vocês verem como é que vai funcionar, porque eu não quero dar muito spoiler, não. Vou fechar aqui. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham aprendido muito sobre esses animais. Se divirtam enquanto estiverem aí fazendo o joguinho. E por hoje, a gente vai ficar por aqui. Mas, tenho certeza que a gente se vê de novo na nossa próxima aula. Vou ficar aqui uma realidade de vocês, mas a gente tem esse encontro marcado. Aproveitem esse momento com os colegas de vocês, com os professores de vocês, na escola de vocês, para tirar as dúvidas, pesquisar mais sobre esse tema. A gente fica por aqui, mas eu aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau, gente. Até lá.